Música 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 Se puxou, se puxou, no repou, não sei lá Sou que me recebeu, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá É que já é um objetivo É que já é um objetivo O que me recebeu, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá O que me recebeu, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá O que me recebeu, não sei lá, não sei lá, não sei lá O que me recebeu, não sei lá, 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 Música Música Música